E olha aqui outro bom exemplo, no Paraná, uma construtora contratou parentes de funcionários que perderam renda para fazer máscaras em casa. E elas são usadas em canteiros de obra. Maria era empregada doméstica e foi dispensada por causa da crise provocada pelo coronavírus. Agora tem um novo trabalho, ela faz máscaras para funcionários de uma construtora. Não só a questão financeira que nos ajudou nesse momento, né, que a gente está em casa, mas também para a gente estar ajudando na saúde dos funcionários, que é muito importante. Maria foi indicada pelo Genro, que trabalha na construtora. Foi dele a ideia de beneficiar familiares dos empregados que perderam renda. Estava precisando das máscaras para os colaboradores de todos os canteiros de obras. Daí, como minha sogra faz a confecção por hobby de malhas e tecidos, camisa, ela estava fazendo máscara também. As máscaras produzidas em casa vão para todos os canteiros de obra. A solidariedade ajudou os familiares de quem trabalha aqui na obra e também contribuiu para a conscientização do uso das máscaras. Saber quem as produziu reforçou a ideia de que todos precisam tomar cuidados especiais nesse momento. Nossa equipe de segurança hoje não precisa nem chamar tanta atenção do pessoal, né, o pessoal já utiliza máscara com orgulho hoje. Para a empresa, o custo de comprar máscaras caseiras é maior comparando com fornecedores industriais, mas o retorno compensa. A gente não pensa pelo financeiro, mas o resultado com as pessoas e com o engajamento das pessoas da nossa equipe com certeza foi muito positivo.